Neymar diz que errou! Ixi, marido! Errou! Ele aparece com Bruna Biancardi e manda em direta dizendo que estão tentando derrubá-lo e ele pede perdão pra namorada. É uma confissão? Tá aqui a confissão. Eu já vou ler pra vocês. Bom, depois de rumores de traição aí, né? Certo. O Neymar e a Bruna Biancardi foram juntos ao casamento de um dos parças dele, que é o Chris Guedes, casou com a Bianca Coimbra. Eles foram padrinhos do casamento, só que tem um detalhe. O Neymar parecia estar com tédio ali no casamento. Ele ficou mexendo no celular na hora da cerimônia. Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso. Olha aí o vídeo que a Fabiola vai mostrar, ó. Casamento rolando ali, ó. Ó. Ó o Neymar na ponta esquerda. Ali, ó. Isolado na ponta esquerda. Ali mexendo no celular, no trabalho. É menina de um lado e menino do outro, os padrinhos? É. Ele como um dos padrinhos do lado e a noiva dele, a Bianca, a Bruna, a Biancardi, do outro lado, na ala das madrinhas. Isso. Ele tá meio triste. Ele tá cabisbaixo ali. Ele tava ali meio assim, meio também com a situação que ele tá vivendo agora, né? E parecia um pouquinho entediado, meio chateado. Mas e agora esse pedido de desculpas, de perdão, essa confissão? Fale de Neymar. Fala tudo. Ó, é o seguinte. Primeiro eu só vou mostrar umas indiretas que ele colocou ali na rede social. Isso antes do pedido de perdão. Ah, é? O pedido de perdão foi agora há pouco. Certo. Que que, ó, depois ele postou umas fotos dele no casamento e escreveu uma indireta assim, ó. Toda minha vida eles têm tentado me manter por baixo. Tipo, me derrubar, me prejudicar. Quis dizer, em outras palavras, que estão tentando derrubá-lo. Aí ele fala também inveja nesse post, onde o amor faz morada e a inveja não nos abala. Tá querendo dizer que as pessoas têm inveja dele. A gente sabe aí, a gente deu a notícia que essa semana a blogueira Fernanda Campos deixou vazar que ficou com o Neymar na véspera do dia dos namorados, mesmo ele estando noivo da Bruna Biancardi e a Bruna grávida. Então, isso é uma bomba aí, né, o Neymar pulando a cerca com a noiva grávida. Agora é o seguinte, eu já vou falar uma coisa que a Fernanda falou com a gente, a tal da blogueira. Primeiro, deixa eu mostrar aqui o pedido de perdão do Neymar, publicamente, publicamente pra Bruna Biancardi. Ó lá. Bru, ele escreveu. Faço isso por vocês dois, ou duas, e por sua família. Ele tá querendo dizer. Porque ele não sabe aí do sexo do bebê, né? Ele faz isso pela Bruna e pelo bebê que ele espera, que ela espera, que ele não sabe se é menino ou menina. Faço isso por vocês e por sua família, porque com certeza a família dela tá bem chateada com o Neymar, dele ter aí supostamente pulado a cerca, agora no momento que ela tá lá, fragilizada, grávida. Aí ele fala, justificar ou injustificável? Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quero estar ao meu lado e eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Aí ele fala, tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho ou filha, atingiu a sua família, que hoje é a minha família, atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Aí ele fala, Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós te amo. Olha. Palavras bonitas, palavras... Profundo. Palavras... Muito lindas. Né? Fortes. Mas é porque aquela foto lá tinha a roupa, né? A roupa, ele estava com a roupa... Foi uma exposição realmente, pra ele, ele já está acostumado com esse tipo de exposição. É. Mas pra essa moça que está lá, grávida, noiva dele, é bem chata a situação, né? E outra, ela está num momento, ela está grávida, ela está até mais fragilizada. Fragilizada. Movimenta o... Não é legal ela ficar nervosa. Os hormônios da mulher, o corpo da mulher. Você imagina, é uma enxurrada, né? E a pessoa acaba sendo... Vendo tudo isso, né? Essa exposição toda. A Fernanda falou com a gente, a blogueira. A blogueira que ele ficou na véspera de Jesus Namorado. Ela disse o seguinte, ó. Ah, ele acabou me ajudando nessa. Todos pensando que ele ia falar que é mentira. Ela está, de certa forma, comemorando porque ela não foi desmentida. Ele não teve nem coragem de desmentir porque ela tinha as conversas entre eles ali, né? Olha...